Então, muito boa tarde a todos e a todas. É realmente uma subida honra estar aqui, encerrar este evento, que é um evento icónico dentro da advocacia portuguesa, e que procura trazer aqui para discutir esses assuntos que são importantíssimos para a advocacia, porque representam o falar da atualidade, o falar do futuro, o projetar o futuro, o falar daquilo que pode ser a advocacia no futuro, e temas como a inteligência artificial, que ainda há pouco estávamos a falar, os projetos das energias renováveis, etc. E o apoio jurídico que os advogados e as advogadas devem e podem dar a este tipo de projetos e a este tipo de futuro, que é o da advocacia. Aqui, há pouco tempo, alguém me fazia uma provocação e me dizia que a advocacia de negócios, não é com aquele sentido pejorativo da advocacia, que se calhar, enfim, não deveria apoiar os negócios. Não, a advocacia tem que apoiar os negócios, porque é evidente que, independentemente do negócio que estejamos a falar, seja do cidadão ou da cidadã, seja da energia renovável, é evidente que o papel da advocacia é absolutamente fundamental em que, na prevenção, no aconselhamento, na identificação dos problemas. Existe uma perceção, que é uma palavra agora muito em voga, que os advogados ajudam os seus clientes a cometer crimes e a contornar a lei. Nada mais errado, não é? Os advogados, eu pelo menos tenho essa experiência, aconselho-lhe tantas vezes o seu constituinte-se a fazerem aquilo que deve, e depois eles fazem o contrário e vêm ter connosco a sra. doutora, a sra. doutora é que tinha razão. E, portanto, é absolutamente fundamental que a advocacia se afirme como é, independente, livre, apoiando os seus clientes, apoiando a sociedade naquilo que é o futuro e naquilo que são os projetos. Portanto, este tipo de iniciativas é absolutamente fundamental. Reunimos aqui, discutimos, debatemos uns com os outros e aprendemos muito. A formação da advocacia, ainda há pouco falávamos aqui nisso, é absolutamente fundamental. Nós temos que nos reinventar. Temos aí ferramentas novas, temos que saber como lidar com elas, estamos todos muito preciosos por saber se vamos ser substituídos ou não. Eu tenho a convicção de que a advocacia nunca vai ser substituída. Pode deixar de fazer determinadas tarefas, porque são repetitivas, porque podem ser substituídas, por mecanismos ideais, mas não, eu acredito que nós vamos ser sempre como as carochas, estamos sempre cá. Até ao fim dos tempos, vai fazer sempre falta um advogado e uma advogada para isto mesmo, para aprender, para suportar, para apoiar, para aconselhar e para fazer aquilo que nós fazemos tão bem. Portanto, os meus parabéns à ECO por organizar todos os anos e tão bem este tipo de iniciativas. É um gosto e um prazer estar aqui. Tenho a certeza que todos tivemos aqui imensas partilhas que foram profícuas para o nosso futuro e para as nossas profissões e para aquilo que nós fazemos bem, que é servir a justiça e servir os nossos clientes. E agradeço a todos a atenção dispensada e vou passar a palavra à senhora conselheira. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença e até ao próximo ano. Aplausos 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 Aplausos